Eu vou aprender a gênero. O quê? Pois é, você é tipo o garoto do livro que descobriu ser especial por um cara barbudo e foi pro castelo pra aprender magia. Ah tá, o garoto legal da cicatriz e dos óculos. Não, aquele mais erado, com uma cobre e o cara sem nariz. Ah tá, não, pera.